e aí rapaziada hoje estamos aqui com trincaferro 007 ao canto família diferenciado esse é o canto diferenciado dele aí ó dá duas notas tá no encate grigo boca mole porém família já tá seis meses comigo aqui vem com esse canto e não sai desse canto família ó tem um três nota boi cantando lá embaixo e ele tá cantando aqui família disputando esse três nota boi o cara já trouxe aqui mano esse meu filhote aqui regaçou cantou de cara hein rapaziada e ele tá doido pra galá fêmea ali tem uma fêmea lá em casa olha o canto do bicho 007 bora filho olha um tui tui também o cara tem olha o três nota cantou aí ele já canta esse é a continuação aí família do encarte eu acho que ele não vai encartar agora não rapaziada vai ficar nesse canto aí mano entendeu olha lá três nota canta olha aí o bicho como tá tá mais manso família agora graças a deus amansou é eu passo ele quando começa a trincaferro ele começa a pegar uma maturidade ele para de ficar bravo é isso aqui já tá tá manso aí ó vai deixando um like se inscrevendo no canal rapaziada isso aí é o tal do grego boca mole mal encartado família aí como vai ficar não sei se vai limpar né vamos ter paciência aí com o bicho aí passeando com ele trago na rua dá uma voltinha vamos ver se vamos fazer um charrinho bom tem um cara uns caras que estão comentando aí que para torneio é bom que ele dá duas notinhas porém eu acho ele muito lerdo ainda família não sei se ele vai né na hora de cantar mais rápido olha lá tem hora que dá uma surdina com o boi tem hora que ele dá um tenta repicar mas não passa nem dá para você ver que ele é mal encartado entendeu porque família porque ele tenta dar é o grego boca mole e ele também tenta dar um repique mas sai muito desengonçado entendeu lá e é que agora ele só vai dar esse canto por enquanto aqui né lá em casa vou mais para frente eu vou filmar vão acompanhando aí desenvolvimento dele aí né olha lá e aí que bicho bonito é isso aí rapaziada vai deixando deixando o like se inscrevendo no canal grego boca mole mal encartado rapaziada desde filhotinho desde o ovo ele escuta grego boca mole no criatório do amigo os irmãos dele encartou outros filho mais novo que irmão mais novo dele encartou e está dando essa dor de cabeça aí ele já tem um ano e oito meses foi uma vida não é vamos ver aí vai parar na minha mão a ver que não faz com esse bicho aí e aí e aí eu não tava e cantou e é nós rapaziada tamo junto Obrigado.